Ah, vai filmar? Vai filmar Não, aceite, senão vai sair nada Vamos lá, Juninho Uhul 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 Quero me encontrar, mas não sei onde estou Vai lá, Juninho, docinho Tem que procurar um lugar, mas não Também fora de fonte dessa confusão E essa gente que não se respeita Tem que procurar de certeza que eu não sou ela Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João Gosto de São Francisco e São Sebastião E eu gosto de meninos e meninas É assim mesmo, vai ser assim também A gente aparece E mostra também Deixa eu mostrar a Amanda Vai, motorista Errei a boca de fora Tá tudo escuro a trânsito E me diz pra mim o que é que ficou Deixa ver como viver é Vou lá porque essas porra estão tudo malucas, gente Tem que tomar conta deles Tchau